Eu vou chegar É tão gostoso, dança bem apertadinho Com o rosto coladinho, beijando o meu amor Esse bailão, hoje amanhece o dia Que tem muita alegria, só perdeu quem não chegou Esse bailão, hoje amanhece o dia Que tem muita alegria, só perdeu quem não chegou Chega pra cá e tome um gole de cerveja Levante aí da sua mesa, pois o show já começou Já tá bombando todo mundo animado Ninguém vai ficar parado, é nessa dança que eu vou Chega pra cá e tome um gole de cerveja Levante aí da sua mesa, pois o show já começou Já tá bombando todo mundo animado Ninguém vai ficar parado, é nessa dança que eu vou Eu vou chegar no bailão bem arrumado Com o fidelão estrado, vou mostrar como é que é Que dança calma, choque, samba, vameirão Batendo a porta no chão, me acompanha se puder É tão gostoso, dança bem apertadinho Com o rosto coladinho, beijando o meu amor Esse bailão, hoje amanhece o dia Que tem muita alegria, só perdeu quem não chegou Esse bailão, hoje amanhece o dia Que tem muita alegria, só perdeu quem não chegou Chega pra cá e tome um gole de cerveja Levante aí da sua mesa, pois o show já começou Já tá bombando todo mundo animado Ninguém vai ficar parado, é nessa dança que eu vou Chega pra cá e tome um gole de cerveja Levante aí da sua mesa, pois o show já começou Já tá bombando todo mundo animado Ninguém vai ficar parado, é nessa dança que eu vou Ninguém vai ficar parado, é nessa dança que eu vou Bombando, bombando, bombando